Música 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 Fazia aqui não rena, todo pra mim Te amo em uma louça, que eu te amo Te amo em uma louça Cheiba, cheiba, eu estou quem eu escolhi Estás a você a mais feliz, a mulher da minha vida Hoje é um dia, meet-a em frente da manhã Todo mundo está presente, minha família, amigos A corteja, o yêu, o bisou, o biju Todo mundo é louco, é uma fuga Normal é a fuga, meu parceiro que se lupa Ela, Jete, sei que é o meu pote Amado O Bubu, um chate do chate, eu estou em stress Em stress, essa é essa rise Eu não quero ver Yama Yama c'est elle ma princesse c'est elle qui fait battre mon coeur d'arkar ou d'ingestes Est-ce que ma femme tu veux l'être ? Ce soir c'est nous les vedettes Sous-titres par Jérémy Diaz